E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer para vocês mais um vídeo e desta vez eu quero mostrar como que você pode desativar as reações, a notificação de reações aqui no Whatsapp então quando você está aí no grupo, quando você está aí com seus contatos, conversando, manda alguma coisa a pessoa simplesmente só manda uma reação, mas aquilo gera uma notificação, então na hora fica ele te notificando dependendo se você estiver em um grupo vai ser notificação a todo momento, então como que você pode fazer para desativar essa opção? Primeiro basta você entrar aí no Whatsapp, vir do lado direito onde tem os três pontinhos, procurar a opção configurações logo em seguida você descer até a opção notificações e agora você vai encontrar aqui o grupo mensagens e a última opção do grupo mensagens está notificações de reações mostrar notificações de reações às suas mensagens, então se alguém mandar para você uma mensagem direta ele vai te notificar, então desse jeito basta você desmarcar essa opção que os seus contatos na hora que fazer alguma reação ali, marcar, fazer qualquer coisa, não aparecerá a notificação para você e para tirar essa notificação também dos grupos você vai ter que enrolar essa tela um pouquinho até chegar a opção de grupos e nessa opção de grupos você vai encontrar notificações de reações também e você vai precisar desmarcar essa opção, então quando você desmarca ele fica desse jeito aqui em cinza e agora você não vai receber nenhuma notificação quando alguém reagir a alguma mensagem que você mandou então bem simples, bem fácil, se você precisar voltar ao normal, só vir nesse mesmo local e fazer a mesma coisa e ativar novamente, então só ir lá e ativar que vai estar tudo resolvido espero que você tenha gostado, valeu, muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo, até mais